A fonte de água viva jamais cessou As bênçãos de Cristo Jesus jamais cessou A fonte de água viva continua a jorrar Venha, pecador, desta água saciar Venha, pecador, desta água saciar Esta água jorra do céu corre pelos corações Esta água da vida eterna transforma pranto em canções Esta água é Jesus, a fonte eterna que não secará Quem enfim beber desta água para sempre viverá A fonte de água viva jamais secou As bênçãos de Cristo Jesus jamais cessou A fonte de água viva continua a jorrar Venha, pecador, desta água saciar Venha, pecador, desta água saciar É mais pura que o cantar dos pássaros É mais branca que o branco do véu É a luz que desfaz as trevas É o caminho que conduz ao céu Esta água é Jesus, nosso rei e redentor Esta água uma só gotinha faz o oceano de amor A fonte de água viva jamais secou As bênçãos de Cristo Jesus jamais cessou A fonte de água viva jamais secou A fonte de água viva jamais secou É a luz que desfaz as trevas As bênçãos de Cristo Jesus jamais secou Obrigado.